Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o vereador Manuel e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre mais uma indicação que realizamos, dessa vez sobre o projeto Meu Pet Container do Governo do Estado, onde enviamos essa indicação para a Prefeitura para que seja feita uma parceria com o Governo do Estado para que seja implantado aqui em Araraquara o Meu Pet Container. Isso visa beneficiar as pessoas que têm seus animais, como seu cachorrinho, seu gato, com isso tendo atendimento básico, tendo ultrassom, ressonância, até mesmo medicamento para os animais que tanto precisam. Uma ótima ideia, não é mesmo? Então a nossa luta continua em prol de uma cidade melhor.